Tô morando em Nova Iorque, deixei o norte vim trabalhar Eu não sei falar inglês, só português e ruim pra bandar Onde se, numa americana, que me deu uma cama só pra me ajudar Um barquinho no sul da casa, e toda noite é lá, vinha lá Ela diz, voca-voca-ve, voca-voca-ve, I love you more Ela diz, voca-voca-ve, voca-voca-ve, I love you more Vinha pisou! Tô morando em Nova Iorque, deixei o norte e eu vim trabalhar Eu não sei falar inglês, só português e um pra danar Conheci uma americana que me deu uma cama só pra me ajudar Num quartinho no sul da casa e toda noite ela vim olhar Elevez, fogamã, please, fogamã, please, I love you more Elevez, fogamã, please, fogamã, please, I love you more Elevez, fogamã, please, fogamã, please, I love you more Elevez, fogamã, please, fogamã, please, I love you more